Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, quando aquecemos 1,63 gramas de zinco, este se combina com 0,4 gramas de gás oxigênio para formar o óxido de zinco. A composição percentual do composto é? Bom, então a gente quer saber aqui a composição percentual que a gente vai ter desse composto óxido de zinco, né? que ele é meio que a soma do que a gente tem de oxigênio mais o zinco. Só para representar essa equação química, a gente vai ter o zinco metálico que reage com o oxigênio, o O2, e aí a gente vai ter a formação do óxido de zinco, ZNO. Aí eu vou colocar aqui para deixar a equação balanceada, mas para a gente o importante é saber que a gente tem um composto, que é o óxido de zinco, e nesse composto a gente quer saber qual é a porcentagem que a gente tem de oxigênio e a porcentagem que a gente tem de zinco. Se a gente analisar o composto em si, o óxido de zinco, a gente tem zinco e oxigênio dentro dele, o zinco. Se você for até a tabela periódica para pegar a massa que você tem do zinco, você encontraria, por exemplo, na verdade essa questão em si a gente não precisa nem fazer com dados de tabela periódica, tá? Só que se você fizer, você vai conferir que vão dar as porcentagens aí equivalentes. Mas eu não vou usar isso, não, vou fazer de uma maneira mais fácil, que é o seguinte, o composto que é formado é o óxido de zinco, é esse aqui, óxido de zinco. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, o óxido de zinco tem 1,63 gramas de zinco mais 0,4 gramas de oxigênio. Então se a gente somar 1,63 mais 0,4, que seria 0,40, a gente vai ter 3, 6 com 4 dá 10, 1 com 1 dá 2. 2,03 gramas, essa é a massa que a gente tem do óxido de zinco, porque essa de 1,63 é só de zinco, essa de 0,40 é só de oxigênio, tá? E essa massa de baixo, que é a soma dos dois, é do óxido de zinco. Aí você vai fazer o seguinte, você vai falar que 2,03 gramas de zinco é toda a massa que você tem do seu composto. Então é 100% da massa do composto. A massa que a gente tem só de zinco, que é 1,63 gramas de zinco, equivale a quantos por cento de zinco que a gente tem no composto? Aí a gente faz uma regra de 3 para descobrir isso aqui. E aí você vai ter 1,63 vezes 100 e x vezes 2,03, que vai dar 2,03 vezes x. E do outro lado a gente vai ter 163, né? 1,63 vezes 100 dá 163. O 2,03 passa dividindo, aí nós teremos x igual a 1,63 dividido por... Opa, não é 1 não, aqui é 163 mesmo. A 163 dividido por 2,03. x, nesse caso aqui, fazendo essa divisão de 163 por 2,03, a gente chega em 80,29. Então 80,29%, aproximadamente 80,3, tá? Por cento de zinco é a porcentagem que a gente tem dele. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que para o oxigênio. Então eu vou falar aqui, ó, 2,03 de óxido de zinco é 100% da nossa mistura. A massa de oxigênio que é de 0,4 ou 0,40 gramas de oxigênio equivale a x por cento de oxigênio. Regra de 3 vai dar 2,03 vezes x igual a 40%. 2,03 passa dividindo, x vai ser igual a 40... Ah, tira esse porcento aqui, na verdade não tem porcento aqui não. É que eu fiz o 0,40 vezes o 100%, mas esquece da porcentagem aqui, tá? Porque eu não estou colocando do outro lado, para cortar uma com a outra, então vou deixar 100. Vai dar 40 dividido por 2,03. O x, em questão, vai ser igual a 19,7%. Na verdade, é aproximadamente 19,7% mesmo. Eu arredondei aqui, né? Vamos deixar aqui também. 19,7% de oxigênio. De oxigênio. E pronto. Descobrimos aqui as porcentagens que a gente tem de cada um deles. Do zinco e do oxigênio. Agora, deixa eu ver se a questão pede a alternativa, né? 80,3% de zinco e 19,7% de oxigênio. Letra B vai ser a alternativa correta para essa questão. Basicamente é isso. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula. Forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.